Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como mudar a senha do Google, é rápido e simples, vou mostrar o passo a passo pra vocês, pra vocês trocarem a senha do Google. E como é que funciona? Pode ser através do celular, pode ser através do computador, tanto faz, não tem problema. Você vai primeiro entrar na sua conta, observem que aqui eu tô com o Google aberto, tá? Então você vai abrindo o seu computador, o navegador que você usa, pode ser o Chrome, pode ser o Edge, pode ser o Firefox, não tem problema. Aqui eu tô com o Chrome aberto, tá? E depois que tiver com o Chrome aberto, você vai entrar no site do Google, vai clicar aqui em fazer login, agora você vai digitar aqui a conta que você quer mudar a senha, então eu vou digitar aqui, pronto, terminou de digitar seu endereço de e-mail da conta, clica em próxima, agora você digita a sua senha, digitou a senha, clica em próxima novamente e pronto, você acabou de acessar a sua conta do Google. O que é que você vai fazer agora pra você modificar a sua senha, pra você mudar a senha, tá? Você vai clicar aqui em cima, tá? Observem que não tá aparecendo mais, fazer login, tá? Você vai clicar em cima da sua foto de perfil, ou se tiver uma letra, como no meu caso, que não tem foto, você vai clicar nessa opção, vai aparecer aqui, gerenciar sua conta do Google, é aqui que você vai clicar agora. Uma nova página vai se abrir pra você, aqui você vai clicar em informações pessoais, pode clicar, pronto, aqui informações pessoais, vocês vão descer um pouco a página, pode descer, desce mais um pouco, e você vai chegar aqui nessa parte, onde tem outras informações e preferências dos serviços do Google. Abaixo desse título tem escrito senha, tá? Você pode clicar aí na opção senha, pode clicar nessa setinha, tanto faz, você pode clicar. Como a gente tá indo pra parte de senha, o Google vai pedir pra você digitar a sua senha novamente, só pra confirmar que é você mesmo que tá tentando fazer essa alteração. Então, você digita, clica em próximo agora, pronto, você chegou aqui na parte pra você digitar uma nova senha e mudar a sua senha do Google. Como eu falei, é simples e rápido. Aqui é só você digitar a nova senha, digitar ela de novo aqui, onde aparece confirmar a nova senha, e você clica em alterar a senha. Eu não quero modificar a minha senha, pessoal, então eu não vou fazer essa troca, tá? Mas aqui, como eu falei, é só você digitar, tá? Digitou aqui e clica em alterar a senha pra você mudar a sua senha do Google. Então, é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.